Pergunta tua, qual é o mais gostoso de jogar contra o Santo ou contra o Náutico? Rapaz, não. Sem brincadeira, o Santo era difícil demais pra gente ganhar. O Náutico sempre foi em nossa cama, de verdade. O Náutico era fácil, já sabia que... O dia que eu tava aqui em 2014, perante a Deus, quando a gente tirou o Santa, eu falei, pô, já sou campeão. Quero o Náutico, era teta. Sem brincadeira, por Deus mesmo.